Música Solta o beat Rapaziada, na moral, só quem tá me ouvindo Bota a mão pra cima aí, bota a mão pra cima Se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, grita hippie Se cês odeia a ditadura, como eu odeio as viaturas Grita hippie, grita hippie E eu começo, na verdade, mão ouvi, representa no verso Por isso agora, mano, cê sabe, não esfregue Aí quem conhece aquela história lá, do crise greg Se você me entende, se garrem do lado Olha mais um branquelo, tentando ser descolado Se não entende, descolo sua pele, vai pro IML Na verdade, meu rap tá DML Cê tá louco, no caso né mano, eu descolo sua cara do seu rosto Não sei se pega o nome aqui na minha mão Mas é de infantil, animando de improvisação É crise greg, mano, roga que é salafrário Aí free, chega aí pra espancar esse otário Mas tá tranquilo, né meu mano, olha só, é compromisso Pode deixar, eu já faço o serviço Mas se o serviço, só que você repete Descolar minha face, porque meu rap é tete a tete Tá ligado irmão? Então eu faço assim Desculpa aí parceiro, cê vai basar de finir Olha só, cê se confundiu No caso né mano, mano, mando pra puta que pariu No freestyle cê não subiu Eu deslogo do seu face, já que seu freestyle ninguém curtiu Quem nem curtiu, eu demonstro Nem pra puta que pariu Minha mãe não é puta, mas ela pariu monstro Então cuidado que ele saiu da jaula Enfim, jaula, tá ligado? Pega essa aula Cala a boca, eu sou constante Cê é monstro, tipo a cada dia é só anabolizante Mas vai tranquilo mano, olha só cê é indigente No caso meu conteúdo tá na mente É, tá na mente Só que mano, é o tormento É porque é conteúdo e esse é meu suplemento Não é na bol Na verdade eu chamo a comebol Tô acabando com esse mongol Cala a boca, não é bongol, olha só Certeza no freestyle, agora eu tenho dó É sua proteína, sei lá, não é mano Então pode crer Você não é BCCA do freestyle Não sabe nem o ABC Rapaziada, na humildade mesmo Só que eu vi essa batalha Faz muito barulho pra esses dois MC Isso aí Começando por quem finalizou Se você julga melhor os vestes do mano Stanley A minha esquerda, barulho e mão pra cima Pro outro lado que acha que foi o mano Claus A minha direita, barulho e mão pra cima Só pra confirmar MC Claus MC Stanley Jurados na mão de vocês 3, 2, 1 Ambos no Claus Claus levou o primeiro Cola pra cá MC Bragg vs MC Jeff Quem volta é o Bragg, correto? Ah, é você? Demorou Aê, é o seguinte Quem volta é o Jeff Um pouco, muito Isso é o rap do DF E bate na cena Mas isso é o rap do DF E bate na cena Isso é o rap do relógio E bate na cena E bate na cena E bate na cena Deixa o beat virar pra gay Que sabe que eu começo Na verdade eu não acabei de ouvir o beat Só que agora eu não vou querer ouvir teu sessô Até porque cê é o paraguimano Só que a gente tá em Brasília Longe de Brasília capital Só que cê é o Bragg E eu te vou deixar longe da sua família Mas o que acontece meu mano Até que um pouco Cê sabe os colacho Oh, sabe que você é muito fraco mano O seu nível é um pouco a zero de baixo Deixa de falar meu mano Que cê sabe que cê veio de longe Sabe isso é sequela Veio de longe com boné da Cruz Se prepara que hoje eu vou te pregar nela Só que com o seu sangue Minha mão nem suja Te piso igual caramujo Cê falou que aqui é Brasília capital Eu sou capitão Cê não passa de um marujo Ei, então respeita Sabe na moral mano É trap igual o Mac Miller Ei, batalhando contra o Jeff Eu te assino Eu sou o Jeff The Killer Ei, mano Quem lembra do bagulho da internet Cê sabe que é tipo da TV Web Sabe que eu tô te quebrando agora Porque mano Você não é Camargo Mas cê sabe que é Abby Não, não é Abby E você falou que era o Jeff The Killer Só que eu vou te explicar uma parada muito louca Você sabe que agora Você falou do Mac Miller Mano É o engraçado na batalha Que você falou do Mac Miller Então agora eu vou falar do Michael Jackson Você não é Jeff Ganhando pra trás Mas você é o Jeff The Thriller Ajuda mano Nem a sua te ajuda Nem a minha me ajuda Mano Sabe que na moral que eu tenho aqui É a bola de plasma Você é o trem que saiu do trilho Me respeita porra que eu sou o trem fantasma Ei Tipo aquele que te dá medo Sabe que eu saio do segredo Você acha que é bom Você acha que é bom Só que você apanha cedo Sabe que na sua cabeça é um rochedo Mano Sabe o que você fala que é rochedo Na moral agora só você não tá em casa Ah Agora eu vou te explicar Deixa o Abby te virar Porque você sabia agora Que o Jeff tá em brasa Você falou que era o trem Fantasma meu mano Você sabe que é bala Na verdade Jeff não é trem fantasma Nem trilho Hoje ele veio o trem bala Mas na moral Sabe que agora na rima Você não manda bem Nunca viu o ditado Nós é o medrô De quem Você acha o trem Ei Mano Esse ditado é do crime Não sei se você sabe Que o foco é o golpe Só que na foco aqui No meu batalha É te matar agora Você finge que nós resolve Rapaziada Na humildade mesmo Muito barulho pra esse segundo round Começando porque ele finalizou Quem acha quem levar melhor Foi o MC Braga Na minha direita Barulho e mão pra cima Pro outro lado Quem acha que é o MC Jeff É o MC esquerda Barulho e mão pra cima Jurados na mão de vocês 3, 2, 1 Terceiro round na casa Cola pra cá MC Klaus Verso MC Jeff Fala pra frente Pra comprar o servo E gerir Pra comprar o servo Quem começa é o Klaus Beat doido E aí Derrubar os guardinhas Ajuda os ambulantes O que vocês querem ver Eu tinha um fusquinha Mas vou roubar o Mustang O que vocês querem ver É sangue Pra você perceber Que você é só charlatte Você não consegue Clou chegar pra fazer arte Até porque Você é quem vai à la carte É Jeff Deixa o meu jump Terroclas tá pronto Pra esse fight Se é que você consome Você não é homem Sua postura some Você sabe que te consome Tudo aquilo que eu tô fazendo Na moral Me chame de Snoop Dogg Eu sou o chefão do final Você não é chefão do final Até porque eu nunca estive Aqui nessa city Na verdade meu mano Você não consegue no street Você cola lá Que é Samamba Stint Fight Eu errei até a contagem Mano Você sabe agora Que eu chego na batida Mas na batalha Eu nunca ia errar A contagem dos versos Pra você que errou A contagem da vida A contagem da vida Você errou A contagem de você mesmo Você não consegue Cloustar Aqui nesse termo Até porque eu coloco Antes de você Você sabe Aposentado Agora Mano Esse é o proceder Eu errei A contagem de si mesmo Por isso Agora que eu cheguei Aqui no vento Na verdade mano Eu errei A contagem de cimento Meu Eu tá no passado E o Jeff A frente do tempo É mano É porque é o fim Você errou a contagem de si mesmo É um clone de si mesmo E é ruim É isso Tá ligado mesmo Ter tomba Faz alto os clones Mas de mim Você é só a sombra Não A sombra Só que na batalha Nós é pessoa E você é a sombra Sabe por que meu mano Você é um garoto Você é só a sombra Que fica nas costas dos outros Não Tipo o Sandy O que a sombra são E hoje eu sou a sua sombração E tá ligado mesmo Parceiro aí Tio Pega a sombra Pro sombra Porque Klaus hoje tá sombrio Não Você não é assombração Sabe por que mano É batalha do relógio Você acha que é assombração Tá doidão de corote E eu assombro é sóbrio Pesa Rapaziada Na humildade mesmo Muito barulho Pra esse terceiro round Começando Porque finalizou Se você acha que é Marias Passar pra próxima fase É a dupla do mano Jeff A minha esquerda Barulho e mão pra cima Pro outro lado Se você acha que é a dupla do mano Klaus A minha direita Barulho e mão pra cima Na mão do jurado 3, 2, 1 Ambos do Klaus A dupla do Klaus Tá na próxima